Se inscreva no canal para sempre se manter informado sobre tudo o que acontece no Glorioso. Vamos às principais notícias do Botafogo de hoje. Botafogo avança e espera fechar com Tiquinho Soares e Danilo Barbosa esta semana. Confiante, o Botafogo pode fechar duas negociações esta semana. De acordo com informação de Thiago Franklin e do Globo Esporte, o clube avançou para contratar o volante Danilo Barbosa e o centroavante Tiquinho Soares. As duas transações podem ser finalizadas ainda esta semana, informa Thiago Franklin. Segundo o Globo Esporte, a chegada de ambos ainda nesta janela de transferências é vista como provável. Danilo Barbosa vai rescindir com o Nisse para assinar com o Botafogo. Faltava o acerto direto com o jogador, o que foi resolvido recentemente. Já Tiquinho Soares pertence ao Olympiacos, mas pode ter a saída facilitada pela eliminação na Liga dos Campeões. Le Caros, Kevin, Barrandegui, Rafael Carioca e outros acionam Botafogo na Justiça. Diego Cavalieri cobra 2 milhões de reais. O Botafogo tem mais ações na Justiça para serem resolvidas. De acordo com o jornalista Matheus Mandi, o atacante peruano Le Caros acionou o clube cobrando valores recisórios e FGTS não depositados. O valor da causa é desconhecido. Outros jogadores como Kevin, Guilherme Santos, Rickson, Jonathan Lemos, Barrandegui, PV, Rafael Carioca e Rafael Moura requerem o mesmo. Ainda há o caso de Diego Cavalieri, que cobra os direitos trabalhistas, alega ter sido dispensado lesionado e questiona até a aparição no documentário. Acesso total. Porque na época não tinha contrato de direito de imagem. O valor da causa do esgoleiro alvinegro ultrapassaria 2 milhões de reais, segundo Mandi. Botafogo avança para contratar goleiro Lucas Peri, bem recomendado pelo Crystal Palace, para 2023. O goleiro Lucas Peri, que está emprestado pelo São Paulo ao Náutico, está mais perto de fechar com o Botafogo para 2023. Segundo o lance, o acordo está encaminhado para um contrato de três anos e um projeto de médio-longo prazo. Peri tem vínculo com o São Paulo, até o fim de janeiro de 2023, já pode assinar pré-contrato com outro clube. Não houve acordo para a renovação. Ele atualmente está emprestado ao Náutico, no qual deve disputar a Série B, até o final. Em relação ao Botafogo, já há conversas adiantadas por salários e tempo de contrato. De acordo com o Globo Esporte, o goleiro de 24 anos foi bem recomendado por pessoas ligadas ao Crystal Palace, clube no qual jogou em 2019, e que hoje tem John Textor como acionista. E aí, o que achou das notícias de hoje? Deixa nos comentários sua opinião e se inscreva no canal para sempre se manter informado.